Eu tenho que contar uma coisa muito bacana. Meu marido não acredita de jeito nenhum. E aí a gente estava com bastante dificuldade financeira mesmo, como eu falei. Pagando algumas contas, largando outras. E aí na sexta-feira ele chegou aqui em casa todo feliz da vida. Aí ele falou, me dá as contas. Eu falei, tá bom, dei a pastinha de contas, né? E eu falei, o que você vai pagar? Ele falou, tudo. Meu nome é Elenice Nascimento. Eu conheci o Feng Shui há muitos anos atrás. Mas para mim o Feng Shui era só decoração. Colocar uma cor bonita, um vasinho. Eu não conhecia o que era realmente o Feng Shui. O que trazia para a gente o Feng Shui. De bom. Porque traz muitas coisas boas. E aí eu comecei a assistir alguns vídeos e veio para a minha jornada. E eu comecei a participar da jornada. E aí a gente estava passando por uma situação muito difícil de trabalho. Pandemia. Meu marido desempregado. E aí eu harmonizei a área do trabalho. Eu assisti suas lives. E aí, nossa, estourou de serviço. Era serviço que o cara, ah, vou fazer. E aí não chamava. E aí chamaram para dois ao mesmo tempo. Ele estava trabalhando em dois lugares ao mesmo tempo. Aí agora já está num baita de um trabalho com cara super bacana. E aí eu fui fazendo. E aqui em casa ninguém acredita. Eu tenho um filho de 11, um de 15 e o meu marido. Ah, você está louca. Ah, nossa, vai gastar dinheiro para pôr espelho. Para não sei o que. Para isso e aquilo. Mas o meu marido não acredita. Mas ele ajuda. Pelo menos isso. É. Ele ajuda. Ele fala. Comprei cristal. Ele, nossa, onde você vai pendurar isso? Não. Põe aqui o preguinho que eu vou pendurar aqui. Aí é um espelho. Pelo amor de Deus. Para que espelho num fogão? Ele fala para mim. É para a nossa prosperidade financeira. Aí ele dá risada, mas ele vai lá e coloca. E assim eu estou seguindo. Eu tenho um filho com síndrome de Asperger, né? Que é um autismo leve. E eu tenho muita dificuldade com isso. Porque ele fala. Nossa, mãe. Você está desperdiçando dinheiro. E ele não entende. E aí um dia ele falou assim para mim. Se esse cristal cair na minha cabeça, mãe. Eu vou te processar. Meu Deus. A dificuldade é bastante. É grande. Mas assim. Mas está acontecendo muita coisa boa. Muita coisa boa. Muito. Não. E eu tenho que contar uma coisa muito bacana. Meu marido não acredita de jeito nenhum. E aí a gente estava com bastante dificuldade financeira mesmo. Como eu falei. Pagando algumas contas. Largando outras. E aí na sexta-feira ele chegou aqui em casa. Todo feliz da vida. Aí ele falou. Me dá as contas. Aí eu falei. Tá bom. Dei a pastinha de contas. E eu falei. O que você vai pagar? Ele falou. Tudo. Aí eu falei. Como assim tudo? Ele falou. Me dá todas as contas que tem. Me dá a pastinha. Aí eu falei. Quais as contas você vai pagar? Tinha água. Luz. Um monte de contas atrasadas. Ele falou assim. Eu quero todas. Eu vou pagar todas. Eu falei. Como assim? Porque entrou um dinheiro que meu patrão estava me devendo. E ele me pagou tudo de uma vez. E aí ele saiu pagando conta. Pagando conta. Acabou a pasta. Não tem mais conta. Tem aberto. Tá tudo em dia. E isso aconteceu uma semana depois que eu coloquei os espelhos no meu fogão. Olha só. Todo mundo reclamando dos meus espelhos. E como é que foi depois disso? Mesmo assim ele não ficou resistente ainda? O espelho lá atrás do fogão? Não, agora ele já fala. Não, agora ele já fala. Ah, é. Eu acredito desacreditando. Mas esses seus negócios aí. Acho que tá dando certo. A gente tá com uma proposta. Esse patrão dele. Tá com uma proposta de dar uma casa pra gente. Pra ele mudar pro interior. Pra ele cuidar dos negócios do patrão dele. Então tá assim tudo fluindo de uma forma maravilhosa. Tchau. 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 Tchau.